Bom galera, bem-vindos a mais uma nova atualização do Kpark Multiplay Como vocês estão vendo, a gente está aqui com um covert antigo Esse covert aqui existe desde 2017, quando o jogo lançou aqui na Play Store Na Play Store, ele era um dos carros que tinha que ir no Kpark Multiplay Foi retirado, depois voltou de novo com uma Eclipse Como a Kombi tinha, se eu não me engano, não, não tinha Eu vou falar só isso que eu lembro, que era o próprio covert aqui que tinha antes E também o outro carro que eu acabei de falar, o Eclipse Pronto, é isso aí, a gente vai trazer para você todas as novidades que a gente tem aqui na nova atualização Inclusive eu já fiz uma tonagem aqui no meu carro, só não mexi na gearbox Infelizmente ele veio só apenas com o V8, mas aí é óbvio que a galera vai meter um V12, um WZS aí Usando aqueles aplicativos de hack Estamos na beta, né Veio o covert e veio também Uma R6, que é uma Audi Tá Errou direto ao ponto, que é para não estar perdendo tempo Ela é bem lá no final, eu acho Aqui eu acho que não veio novidade nenhuma Essa a gente vai procurá-la Para ela, veio o kit Procovest, não veio nada, mano Assim, de diferente, veio só coisas normais Tá, mas para a Audi Passamos já Para a Audi, deu um pulo grande aqui, né Para a Audi veio muita coisa, né É assim, eu não curto muito Mas, mil coins Ah, lembrando A Audi custa mil coins E o covert 1500 Achei justo, né Porque é antigo, é mais caro Obviamente, é Vamos ver o motor, eu coloquei Assim, então Eu acho que eles vão tirar os motores W16 Peraí Coloquei aqui Eu vou fazer esse teste aqui agora mesmo Será que eles tiraram os motores W16, velho? Eu vou olhar aqui no carro que eu já tinha Com W16 Tá, V12 Deixa eu ver até que motor ele vai Ah, não Tá certo No caso, a Audi E o covert Vou apenas V8, tá Possivelmente que os próximos Carros futuros aqui no jogo Venha com o V8 Ok, feito Não colocamos ainda, não Vamos colocar logo o motor aqui Tudo V8 agora Vamos colocar pneu off-road O jogo tá lagado Muito travado mesmo, tá, gente Eu tô usando um telefone muito potente Mas Na sala No online Tá horrível Nessa atualização Tava otimizado Mas a gente tá em beta, né A gente perdoa Estamos em beta Acabei de saber da novidade aqui, tá Da atualização Vim no Facebook E vamos ok Entrar aqui na parte exterior, né Então Temos uma novidade aqui, tá Calma que eu vou mostrar pra vocês É aqueles Mesmo aerofólios Que vem em todos os carros Mano, a mesma coisa BMW Não vem nada diferente Tanto de variedade de aerofólios Que tem No mundo E sempre vem a mesma coisa Então vamos colocar isso aqui Eu acho que isso aqui é diferente Para-choque São apenas duas opções Dianteira Muda o que aqui, véi Muda ali que fica preto Fica com um difusor Bacana, vamos pôr Na traseira também Só temos duas opções A paga Com a moeda normal O dinheiro A cédula, né E o gold Vamos pôr com o gold aqui Essas entradas de ar aqui Não curto usar Então não vou colocar Antigamente isso era a maior febre, né Quando lançou o filme Velocirioso Tá Uma entradinha de ar aqui Pronto Foi o que veio Não quiseram colocar body kit Diferente da Audi Fica estranho, né Um cara com um aerofoil desse tamanho Sem kit Com o negócio nada a ver Tem uma opção aqui Da gente poder Agora Tá vendo De poder mexer Aqui a parte da Tem mais opções O que que é isso aqui Ah Tem como a gente medir A metragem Eu só não tô lembrado Aqui Achei Vou colocar Tô nem com 5 Tô com 6 Esse aqui eu vou deixar assim mesmo Eu acho que eu vou usar Essa daqui Feito isso Ok Agora a gente tem como Né Escolher o jogo de rodas Obviamente Vou pôr esse aqui mesmo Tá bem gigante Aqui Eita Pega Vamos deixar aqui assim A gente tem como escolher Ele como favorito Tá A configuração Acredito eu De rodas Eu acho que tem uma roda Mais bonitinha Eita Mola Tá Vamos pôr essa daqui Vamos pôr essa daí Pronto Assim Então a gente tem como Pôr como favorito Aqui ó Tá Clicou Deixou como favorito Aceitou Beleza Vamos escolher aqui Uma cor do carro Diferente Eu gosto mais assim Sabe Ai Ficou assim Meio gay Eu gostei dessa cor Gostei essa cor Não sei nem se eu vou rebaixar O bichinho Só um pouquinho Só um pouquinho Menino A roda ficou bem grandona Não foi Desproporcional Não vou mexer Mais não Vai ficar assim mesmo Eu quero mostrar A vocês O cenário Vou comentar Um pouquinho Aqui a frente Porque Ok Vamos Vamos mostrar O cenário A vocês E eu vou entrar Aqui na sala online Eu entrando agora Travou Pra caraca Então Vamos tentar De novo O que tem de novo Aqui Nada As roupas Não vou nem olhar Já tem um monte De gente Aqui no server Essa quantidade Aqui não é Pessoas É servidores Tem 32 atualizados 37 atualizados Já Bom Será que vai ficar De boa Ou Dá pra ver Dá pra Dá pra notar Ó a travadeira Dá pra notar Que tá travando Né O que que veio novo Aqui no aparelho De telefone Nada Tá em beta Então É Creio Que vai ser Que vai vir mais Novidades Tá Vamos no novo Cenário Que pega Pra cá É Assim Mano É Uma coisa Pequeníssima Dá pra ver No mapa Que tá Travando Pista De corrida Não vem Tá precisando Tá precisando Viu Quantos Continua com o vídeo Acho que eles não vão Colocar mais Exposição De De Quantidade Vamos lá No novo cenário Vamos ver interna Como é que Vem interna Que eu não lembro Faz tanto tempo Que mudou Acho que mudou O lugar da câmera Aqui Meu telefone Tá quente Virado Na gota serena Mano Com esse jogo Aqui aberto A cena interna Tá meio que apagada Vem Curti muito Não Olha o Colvertão Aí Aí sim Como é que A gente vai Pegar ele Ah Saímos Do Saímos Do centro Da cidade O jogo Para de Travar Obviamente Renderização Trágica Olha como é que Eu jogo Beleza Mudou muito Aqui também Pelo menos Menos mal Cenário Bem diferente Aqui Bacana Curtir O que tá Escrita ali Na placa Rat Dogs O retom Que a gente Costuma fazer Puxada De arrancada É que é tipo Aquele estacionamento Que a gente ficava O posto Bacana Tem até o lugar Eu vou entrar Vou cortar caminho Esse daqui Vai ser o lugar Da arrancada Será? Vamos dar uma descida Aqui Para a gente ver Melhor Tem animação Ele é bem Beleza Show Hum Beleza Show de bola Né? Acho que não tem como pintar Essa parte De dentro Mas tá bem Bem detalhado Veio Olha só A parte traseira Bem gigante Tem um lugar É Enorme Né? Como vocês estão vendo Mudou muito Aqui o cenário Essa parte aqui A gente costuma fazer Muita IP de arrancada Olha a Miata Estacionada Vamos entrar aqui A gente tomou 11 minutos De vídeo Vamos ao mercadinho Daquele jogo Ok Vamos voltar Para o carro Que eu quero Tem esse Aqui Bem para consertar Que é uma oficina Tá? É As iluminações Curtir Aqui é uma oficina Né? É Tipo uma loja De tunic O que que acontece Aqui? Se aparecer Alguma opção Para entrar Não Tipo o carro Conserta Tá fechada A loja Não tem nenhum Lugar para entrar Deixa eu ver Do outro lado Obviamente A galera Vai entrar Com bug Né? Tá fechado Aqui deveria abrir Véi Seria da hora Olha Tem uns carros Estacionados Novo cenário Acabamos de ver Ah tá Ainda tem mais Tá? Tem mais Vamos lá Vamos ver Bacana Um novo trajeto De De corrida Aqui Véi Para arrancada Acredito que a gente Vai conseguir trazer De novo Show Vamos continuar A gente deveria Ter uma opção Deixa eu ver Aqui De poder trocar De carro Sem voltar Para o menu Isso é necessário Não tem Vamos ver Aqui alguma coisa No menu Se tem algum novo Tá Eu nunca Costumo encontrar Na daqui Se tem Alguém vai encontrar Na parte Do túnel Né? Mudou Também Olha Isso aqui Perfeito Véi Top Realmente Mudaram Essa Realmente Mudaram Isso aqui Será que vai mudar O mapa inteiro Do Esse negócio Para controlar Fih Tem que ser Muito bom Viu Aí fizeram Essa Essa parte Do novo Cenário Aqui Mudaram Tudo Na verdade Então Podemos Dizer Que é Um Novo Cenário É Um Novo Cenário Mudaram Tudo Mesmo Deu Deu Cortado De Câmbio Grande Aqui Deixa O que Esse cara Tá falando Deixa Aumentar O volume Tá Baixo Aqui Vai escutar O som Do Ó Curtei Olha O cenário é grande Aqui Lugar de encontro Top Top É Tipo Tipo É Tipo Um Porto Né Bem Grande Velho Dá Pra Fazer Contra Stop Da Hora Aqui Pode Fazer Drift É Óbvio Bom Eu vou Pegar O Colvest Aqui Agora Tem Que Infelizmente Voltar Pro Menu Tem Que Voltar Pro Menu Com Certeza Deve Ter Novidade Nos Outros Carros Aí Galera Isso Aí Fica Com Vocês Deve Tá Aqui Pra Cima Né Os Carros Antigos Geralmente Ficam Pra Cá Olha Que Coisa Linda Meu Patrão Vamos Voltar Custir Também O som Custir Tá Muito Parecido Com o Do Covest Com o Da Audi Tá Tá Da 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 Hora Mão Só Nesse Ele Tá Andando Assim O meu Porque Eu Já Mexi Na Configuração Da É Do Kog Tá Vou Fazer Configuração Pra Ele Fim Né Calma Aí Se Tô Mudando Mundo Acho Que Vou Mudar A Cara Toda Do 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 Jogo Veio E aí V8 Anda Não Pô V8 Carro 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 Anda Não Era Para Viver Um Vedor Zão Veio Tá Legal Veio Tá No freio De Mão Carro Anda Tá Bom É Tá Tá Legal Vamos ver se tem animação Tem animação Vou dar Vou de bola Olha Top Galera Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido a nova atualização Pra mim Pra mim Acho que eles deveriam demorar uns 3 meses Pra mandar atualização Pra mim Coisas literalmente Minha opinião Diferente Tipo É Realmente um jogo otimizado Um lugar diferente Com extensões Tá entendendo Mais carro Obviamente vai vir mais carro Mas vem Assim É Carro Muito diferente Também Então Não que eu achei ruim O Povest Perfeito Mas precisa de um Camaro Antigo Precisa de um VTO Precisa É muita coisa Vé Entendeu E precisa mudar Algumas físicas Também Do personagem É Tipo O cara Tem mais O que eu posso dizer Tem mais física Do personagem Pra fazer ele sentar Já que tem as lojas A gente tem acesso Em boas lojas Tem cadeiras fora Então Eles poderiam implementar isso Já que a gente tem animação De abrir porta de carro Isso aqui é besteira Olha só Tem animação Do cara vai abrir a porta Vai sentar e vai abrir Então Eles poderiam trazer animação Obviamente Pra fazer o cara sentar na cadeira Ficar uma galera reunida Tipo Em uma lanchonete Dessas que tem aqui Dentro do jogo É o que está precisando Pro jogo ficar diferente Não ficar mandando atualização Não que seja ruim Obviamente Mas Não faz nem um mês Eu acho que o jogo atualizou Beleza É isso aí Vou indo Curtir E também Tem seus pulsos negativos Falou Fui Tchau Tchau Tchau